Mano, abri o navegador aqui, acordei às 10 horas da manhã e já apareceu uma gameplay de Need for Speed Unbound e a gente vai fazer um react aqui, parece que já tá entrando num evento aqui, acho que deve ser corrida online, acho que vai começar um evento de corrida, vamos ver aqui Olha só, esses efeitos aí, eu sei que o pessoal vai comentar, tem como tirar, tá? Não se preocupe, lembrando que dia 2 de dezembro vai ter o lançamento, eu vou querer jogar, né? Vamos ver como é que vai ser aqui a gameplay, parece que tá tendo uma intro aqui, é uma intro pra começar a corrida online, né? Enquanto vai fazendo o load, vai tendo essa apresentação, olha só, vai começar agora, eu espero que a câmera vai subindo A gente tá vendo ali em cima os indicadores, se é reta, se vai ter curvas, né? Eu vou querer tirar esses efeitinhos, cara, que fica aparecendo aí, isso aí no computador deve comer um FPS danado, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer, um salto aqui, ó, eu quero tirar isso aí, tá? Eu vou querer tirar essas asinhas aí, ó, esse trem aí eu não vou querer não, esses efeitos aí E dá pra gente perceber aqui que a física dele, você viu que é bem, o carro é bem grudado no chão, na hora que ele salta? Vamos ver aqui de novo, quer ver? Ele pula, aí ele dá um bump, mas ele gruda no chão, ó, ele gruda no chão É, me lembrou um pouquinho o estressamento de simulação, dá pra ver que no controle, né, no meu ponto de vista, vai dar pra controlar o carro, né? Vai ser mais perceptível, por enquanto eu achei interessante Isso aqui é corrida online também? É, parece... Ah, não, isso aqui já é apostas, ó Tá apostando dinheiro em algum rival aqui Ah, isso aqui é bacana, vai ter classes, né? Classe A, classe S, S+, A+, também, né? Pra ter uma divisão, porque senão o modo online só vai ter Porsche, né? Vamos ver aqui outra perspectiva, olha só, mostrando que vai ter uma curvinha Aqui dá pra ver que ele forçou o drift, né? Dá pra ver que ele, ó, o carro tá grudado, tá vendo? Parece que ele forçou um drift ali, né? Quer ver, ó, parece que o cara dá um toque no freio de mão, ó Parece que ele força o drift, né? Não é aquele... Eu vi que, eu acho que eu vi o LG falando que vai ter a opção de você tirar o drift automático, né? Que eu acho que tem que tirar isso Eu acho que o drift só pode fazer o drift se você quiser, né? Não se aquele drift automático Nem o Forza tem isso, então é um ponto positivo aí Ó, o cara quer mostrar os detalhes, né? Dá pra ver que tá mexendo no analógico da câmera pra mostrar pra gente os detalhes Vamos combinar aqui que o mapa tá muito bonito, né, cara? Tá muito real Só esse contraste de essas... Esses animes, né? Esses efeitos de animes que tiram um pouco, né, disso Dá uma mistura que eu não acho tão interessante Por isso que eu vou tirar Eu acho que eu vou querer manter esse gráfico real E tirar esses efeitos aí, ó Que nem o carro vai fazer um drift Eu vou tirar Se você não vai tirar, deixa aí nos comentários Olha, tá vendo? Eu não gosto disso, não Eu, sinceramente, não gosto desses... Quer ver? Ó, o carro pula e dá um efeito diferente Ele vai fazer um drift e sai essa fumacinha aí Isso aí eu acho que polui um pouco a imagem, pelo menos pra mim Eu vou tirar Se você não vai tirar, deixa aí nos comentários pra mim saber Mas, cara, foi uma gameplay muito pequena, né? Mas dá pra gente ter uma ideia Aqui ele forçou um drift, né? Olha só, ele salta, dá aquele efeito Estranho Aí aqui parece que ele força um drift aqui, ó Aqui já é um... Mas é massa, cara É massa É uma pegada diferente, né? A gente tem que levar em consideração Que esses drifts mais... É... Um drift mais exagerado, vamos falar assim É característica do jogo, né? Mas, pelo menos, a gente vai ter a opção de tirar isso aí Eu vou querer aproveitar isso Eu vou me adaptar a essa física do Need Ela não tá com... Só se você forçar mesmo, né? Pelo que eu vi Pelo menos tirou o drift automático Eu vou querer aproveitar esse game Só que esses efeitos aí eu vou tirar Eu até agora achei interessante Dia 2 de dezembro eu vou querer jogar Eu acho que quem tem a Game Pass vai poder jogar antes também, né? Ele tá marcado pra dia 2 de dezembro Mas eu acho que dia 29 Pra quem tem a assinatura da EA Play Parece que vai poder jogar Não tenho certeza disso Eu não acompanho muito o Need for Speed A única coisa que eu queria ver era isso aqui E eu gostei Esses efeitinhos aí de fumacinha Eu não gostei de jeito nenhum Muita gente não achou interessante, né? E eu vi que a EA Ela quer utilizar esses efeitos, tal E trazer mais Pro pessoal comprar isso aí Só que eu acho que ela Não prestou atenção na comunidade, não Acho que muita gente não vai querer gastar dinheiro com isso aí, não, tá? Eu acho que a microtransação da EA vai ser esses efeitos aí Eu mesmo não vou querer Eu só vou querer aproveitar mesmo a gameplay Eu acho que não vai ser dublado Eu acho que vai ser somente legendado Eu acho que só o Need for Speed Rivals E aquele outro Need for Speed Hot Pursuit, né? Esse eu joguei pouco Eles são dublados Dos que eu conheço O restante é tudo legendado Eu falo isso porque muitos jogadores Vêm aí no canal Quando eu trago alguma dica de Need for Speed Eu fiz uma de configuração de controle Que ninguém fez Aí o pessoal sempre pergunta Como é que faz Pra dublar o Need, né, cara? Porque o Forza é dublado e legendado, né? E eu vou falar pra você Eu acho que esse aqui não vai ser dublado, não Eu acho que vai ser legendado Mas se for dublado vai ser melhor ainda, né? Porque aí fica bem melhor Porque jogo de corrida É quando tem a legenda ali Nossa, é difícil, mano É difícil você tá jogando ali E ter que prestar atenção na legenda, né? Tanto é que na vida real Se você ficar olhando pro celular Dirigindo Você sabe o que vai acontecer, né? Imagina num jogo desse aqui Cheio de informação Então eu acho que seria essencial Ter uma legenda Não é uma legenda não Um jogo ser dublado E o bacana é que se a gente reparar Não tem aquelas barras de proteção Para os pedestres Dá pra gente ver que tem muita gente Se movimentando no mapa E o pessoal fica correndo, né? É tipo o GTA Eu acho que o White Dogs também tem isso O Forza não tem, né? O Forza, o pessoal fica na barreira de proteção Eu acho que dessa forma aqui Que tá o Need Fica mais orgânico, né? Acho que a única coisa que o Forza tem Que é parecido com isso aqui É os animais, né? Aqueles bode lá Que fica no meio do mato Que o pessoal tenta passar por cima E eles ficam correndo É... No Forza tem... Nossa, e o povo fica andando no meio da rua, mano Se a gente reparar aqui Eu acho que o Forza deveria ter isso aí Eu acho que dá uma imersão maior pro jogo, né? Ponto positivo aqui, ó Fica muita gente na rua, cara Nossa, dá até uma agonia, hein? Eu gostei também que as corridas noturnas Elas têm um nível de iluminação muito bom, né? Aquela escuridão Achei muito bacana isso Eu vi que alguns efeitos Que nem aquele simulador de Ray Tracing Não tem, né? Dá pra perceber aqui, ó Pelo menos nesse ponto de vista Nessa iluminação que a gente tem A gente não tem aquele simulador de Ray Tracing, né? Que tá presente nos jogos de corrida da nova geração O Gran Turismo O Forza Horizon Até o Forza Horizon do PC Teve uma atualização Que tem Ray Tracing em tempo real Até nas corridas Eu não vi o pessoal do Need for Speed comentar Se vai ter Ray Tracing ou não Eu acho que não vai ter Se tiver, deixa aí nos comentários Mas pelo menos aquele simulador de Ray Tracing, né? Que até o Gameplay RJ Achou que o Forza Horizon tinha Ray Tracing em tempo real Nas corridas Não tô percebendo aqui Mas continua sendo um gráfico muito bonito, né? O mapa também, assim, a paisagem Parece ser muito bonito Lembrando que a gente tá vendo uma gameplay Que foi postada no YouTube, né? Esse gráfico vai ser muito melhor Quando a gente colocar a mão nesse jogo aqui Mas deixa aí nos comentários Suas considerações Baseado no ponto de vista nosso aqui A gente tem que julgar, né? O ponto de vista Se eles lançaram isso aqui É pra gente dar a nossa opinião a respeito Então deixa a sua aí nos comentários Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau